Bom, o Popstash está de volta e antes de voltarmos a Assis, sempre uma boa lembrança. Quando for sair de viagem, seja para onde for, pessoal, faça o seu seguro viagem. No nosso caso, vou indicar nossos grandes parceiros a Porto Seguro, que tem um produto muito bacana, com assistência médico-odontológica, assistência 24 horas, ok? Em português, auxílio bagagem, caso alguma coisa ocorra e por aí vai. Quando você for fazer sua viagem, consulte o seu corretor de preferência, pergunte sobre o seguro viagem da Porto e, olha, vai tranquilo. E outra boa dica com a Porto Seguro é o cartão de crédito Porto Seguro. Temos bandeira Visa, Mastercard e você também, fazendo consumo no seu cartão, dentro da sua viagem, você acumula pontos para poder. Por exemplo, quando for renovar o seu seguro auto ou contratar, pode até ser que com a pontuação você tenha o seguro do seu carro, saia de graça. Então, abuse dos produtos da Porto Seguro, porque ela está sempre do nosso lado, ok? E agora vamos lá, vamos para mais um bloco de Assis na Itália. Popstation. Oferecimento Telmedeiros. Restaurante Strogonoff. Gente, é o seguinte, uma dos pontos principais também, que quando você chega a Assis, nós estamos no alto da cidade, onde você tem essa vista fantástica daqui, eles poderiam, já naquela época, ver as guerras, ter noção de quem estava vindo e tal, é lindo, Assis é maravilhoso. Mas ele constrói a porciúncula, que como o Luiz falou, é uma pequena, significa pequena porção de terra, aqui embaixo, no campo, e lá ele dá início e é onde ele inaugura a Ordem dos Franciscanos. Então, quando você chega em Assis, visite a Basílica, porque aqui tem o caixão, onde está o corpo dele, mas lá embaixo foi onde realmente tudo começou. Olha, aqui atrás, vamos falar um pouquinho dessa maravilha que é a Basílica, começou a ser construída um pouquinho antes da morte e terminou 100 anos depois. Sim. Vamos falar um pouco da Basílica, Luiz. Bem, essa Basílica foi construída, como você bem disse, muito poucos anos depois, dois, três anos, começaram a colocar a primeira pedra. São Francisco morreu em 1226, a Basílica começou a se construir, a primeira pedra em 1228. E, na verdade, são duas Basílicas. É uma Basílica inferior, na qual entra muito pouca luz, com muita escuridão, e uma Basílica superior, na qual entra muita luz. Então, isso também tem um simbolismo, que é a escuridão do sofrimento na terra e a glória da iluminação no céu. E é verdade que aqui você acha muitas obras de Joto, tem umas obras muito importantes feitas de mosaicos, milhões de pequenas peças de mosaicos, que demoram muitos anos para poder acabar, e representam a vida do santo. Muito importante, além de uma cruz de madeira do século XII, que pertenceu ao santo, o túmulo, como você bem disse. A túnica dele está aí, você pode visualizar a túnica dele? As duas túnicas. Falar o quê? Hoje é uma breve explicação de São Francisco. Eu gosto sempre de falar de Francisco, porque São foi o título que a igreja deu depois, mas, na verdade, ele era um homem comum, que teve um chamado maior, de uma força maior, e ele seguiu isso. Na época, a igreja sempre teve muita força, ele até por obediência foi pedir para o Papa essa bênção e essa regularização, também porque existiam, sempre tem os do contra, né? E aí ele foi pedir e tal, mas eu costumo dizer que era um grande homem, uma grande mente, que independente de religião, deixou um conhecimento, uma história, um exemplo a ser seguido, muito bacana. Agora, lógico que nos dias de hoje, não estamos em 1.200, não dá para se despojar de tudo, não dá para, mais internamente, dá para você tentar interiorizar essa conduta e dar valor para determinadas coisas que fazem com que a gente seja seres humanos melhores. E é isso que, na verdade, não só São Francisco, como outras grandes mentes que passaram pelo nosso planeta, deixaram. E aí cada um, com as suas afinidades, segue aquilo que deseja, segue aquilo que tem mais identificação, o importante é, meu amigo, tendo pouco, tendo muito, sendo rico, sendo pobre, que você tenha um bom espírito, que você tenha fraternidade, altruísmo, compaixão pelo próximo e se torne uma pessoa melhor. E aí, naquele último suspiro, quando você fala assim, minha vida foi boa, eu fiz o melhor que eu pude, ajudei a quantos mais eu também pude, dividi meu conhecimento com quem eu pude, essa sensação de missão cumprida é que é o que realmente vale a pena e é o que nós vamos levar para a eternidade, né? E assim espero. Luiz, muito obrigado por tudo, pela estada, pela companhia e vamos continuar com algumas imagens aqui de Assis e que você venha fazer a sua visita e volte com boas lembranças. Popstation, oferecimento Nelpix Fotografia Que pena que a nossa viagem acabou, né? Já estou sentindo muita saudade da Itália e de Assis, mas volto em breve, principalmente porque de tempos em tempos eu tenho que voltar para a Itália, gente, para comprar o meu toscanelo de café, que só vende lá e é a coisa mais deliciosa do mundo para amantes do charuto como eu. Bom, quero mandar um grande beijo para a Bárbara Piccolo, nossa gerente de produtos Europa, Canadá, África, Oriente Médio, que com muita maestria, bola, faz todos os pacotes que você consome da Flytour Viagens no seu agente de preferência. E quero mandar um grande abraço para o nosso presidente Michel Barcozy, que recentemente tivemos uma conversa e estamos dando sequência por mais um ano nos nossos trabalhos com a Flytour Viagens. Então, um grande parceiro que eu tenho muito orgulho de representar, principalmente porque o grupo Flytour tem índice zero de reclamação nas suas operações, seja com a Flytour Viagens, Flytour Amex, a Consolidadora de Tickets e por aí afora. Um grupo para lá de sólido que nos enche de muito orgulho. Quase 40 anos de atuação no mercado, índice de reclamação zero. Essa é a Flytour. Agora faz o seguinte, o programa está esquentando, porque está frio e volta já já, depois do intervalo. Tchau. Tchau. Tchau.